Olá gente, aqui é a Rafa Fustanho da Mina que comprava livros e eu tô procurando uma coisa. Se não tiver aí, pode ser que esteja aqui, mas lá na Turquia não tá. Cadê a noção? A noção foi perdida já tem um tempo. Sabe quando a gente falava assim, ah, minha vida é um saco, nada pode piorar, e aí vem a pandemia, e aí você vê que muita coisa pode piorar na sua vida ao redor? Essa novela. Gente, eu não consigo entender como é que uma coisa que já tá péssima, e eu continuo assistindo porque eu devo me odiar muito, consegue ficar pior, gente. Não tem nenhum sentido. Esse capítulo de hoje eu fiquei pensando, meu Deus do céu, nem pra quem torce pelo Bares, nem pra quem torce pelo Medi, gente, eu não entendo, eu simplesmente não, enfim, não entendo. Bom, vamos comentar com spoilers o 28º capítulo de Dog do Gunweb, Caderindy. Bom, começa com todo mundo achando que o Medi morreu, Medi não tá morto, ele vai ressurgir das cinzas como uma fênix, a Zaynep vai se sentir culpadíssima, vai lá, dá o papel lá com uma assinatura, que eu não sei como é que vale aquilo, né, enfim, mas ela dá pra Jamil, então, uma declaração dizendo que ela vai retirar a queixa. Aquilo, a Jamil agradece muito e tal, e nesse momento chega a Nermin com o Bares no hospital. Os dois fazem uma cara de que tão putérrimos com ela. A Nermin, por sinal, no episódio inteiro foi insuportável. Eu não tiro a razão da Nermin de ter medo da Zaynep morrer, porque o Medi realmente foi totalmente destrambelhado vários capítulos e segue sendo. Mas eu acho que a forma como ela demonstra isso e a raiva que ela tem desse homem é um pouquinho exagerada, né, até porque ela não é um exemplo de nada. Ela mesmo foi, ela parece ter mais raiva do Medido do que o Ekrem, que é o cara que roubou ela. Mas, enfim, que é o marido dela e tem filho. Ela é muito raivosa e toma atitudes assim, sabe, muito... Parece que ela é dona do mundo, né, na verdade, até esse capítulo, até metade do capítulo, pelo menos, ela ainda estava vivendo de favor na casa da filha, então ela tinha que colocar o rabo dentro das pernas. Mas a gente entende que ela é mãe e tal, e mãe sempre tem lá, né, a sua... A história de que mãe tá sempre certa, mas essas mães dela, realmente, eu não vou muito com a cara nem dela, nem da saquinha. Bom, a Nermin demora muito pra perdoar, não vai perdoar, na verdade, né. A Sultana tem uma conversa com a Zaynep muito bacana, eu sempre acho a Sultana a melhor personagem. Acho que ela nem merece uma filha como a Emine. A Sultana é uma personagem, assim, que sempre fala mais centrada, não sente raiva das pessoas, ela tenta entender os dois lados. Eu acho que é uma personagem que a gente precisa quando a gente tá com as emoções muito a flor da pele. Então ela é essa personagem central muito importante, sempre pra cima, sempre com frases que quebram esse drama, né, que é a novela, então eu gosto muito dela. Bom, a Jamil é uma personagem, assim, que cada dia mais eu odeio, mais. Porque quando o Medina tá internado, a Benal, que é uma pobre coitada, segue sendo, o homem nem olha na cara dela, ela vai até o hospital pra visitar, leva a filhinha deles, a Mugi Baby, e a Jamil, o Rosem, o advogado, diz que só pode entrar uma pessoa, quem é que entra? Entra. A Jamil, ah, me desculpa, preciso ver meu irmão, gente, essa mulher tá na tara no irmão, não é possível, isso é um absurdo. Pô, se é meu irmão e a, e a, e levou a minha sobrinha, que o cara nunca nem viu direito, pelo amor de Deus, né, essa mulher é doente, não nem presta atenção, aquele nu, se fosse ele, eu já tinha pedido, olha, já tinha colocado uma roupa nesse nu, já tinha fugido uma semana, só olhar pra trás, essa mulher é muito louca. Ah, bom, ali risa, é um personagem também que eu tô gostando muito, ele traz uma alegria aí, né, ele conseguiu convencer a Emine a descer do salto e trabalhar dentro da casa, a Sultana também vai trabalhar pra eles, né, parece que vai rolar aí uma afirma, o inferno, né, porque ele tá meio que, né, segurando na mãozinha e tal, eu gosto muito dessas cenas, tão sendo cenas alegres, assim, que tão quebrando aí esse drama e é um personagem que, por enquanto, tá me parecendo uma pessoa do bem. É, bom, o Nu vai avisar que a loja tá quebrada, que eles não têm mais dinheiro e, por sinal, se vocês viram a decotuda por onde anda, porque essa novela é uma coisa, eles botam uns personagens, depois eles tiram, é igual a filha da Jamil, que nunca mais apareceu, a mãe também nunca mais foi falada, é uma beleza. É, bom, o Medi ia sair da cadeia, mas aí a gente viu o que aconteceu, é, fizeram uma marapuca pra ele, né, quando ele tá saindo, o cara vai lá tentar matá-lo e quando ele vai chamar os guardas, o cara tá vivo e alguém esfaqueia o cara, o cara se esfaqueia, não dá pra entender muito bem o que aconteceu, a gente ainda vai entender lá na frente, é, mas ele não consegue sair acusado de matar o cara, a gente sabe que ele não matou, mas, enfim, lá pra fora ele, ele realmente, foi o que eu sempre falei, ele nunca se curou, né, dos males dele, porque ele não fez tratamento, ele tem aquela raiva toda dentro dele, e aí é só jogar ali a isca que ele vai e morde, né, ele é muito temperamental, na verdade, se não é sempre uma pessoa pra dizer, não, não briga e tal, ele vai em cima, apesar de eu saber que por mais que ele fosse a pessoa mais calma do universo, é, aquilo ali aconteceria porque ele tem um, né, um inimigo do pai ali dele também dentro da cadeia, é, que foi quem matou o pai dele e tal, o pai do Burkhan. Bom, é, a família de Medea despejada, a gente já tinha visto essa cena, eu tinha comentado, a Zaynep vai pegá-los e colocá-los dentro de casa, também uma cena que não tinha muito o que ela fazer, quem não faria isso, gente? Mas a Zaynep, quanto mais, ela tá correndo atrás do rabo, quanto mais ela tenta fugir, né, dessa situação, e ela, quando entrega a carta, ela diz, olha, eu tô retirando a questão, mas ele tem que sair de Istambul, e a Jamil em nenhum momento fala isso pro irmão, enfim, né, eu não sei o que ela tá pensando na cabeça dela, é, acho realmente que ela, que ele talvez não aceitaria, porque ele quer falar com a Zaynep e tal, ele não esqueceu essa mulher, né, gente, lógico que não. E aí, é, o que vai acontecer é que eles vão todos pra casa, é, da Zaynep, né, e a Nermin vai dar um escândalo, vai falar que é contra, babababá. A Kibri é uma personagem, gente, que a gente precisa entender que ela tá num momento muito, né, tenso, ela é o pai que ela conhece, é o pai que ela ama, então as coisas que ela tá fazendo, meio que manipulando a mãe, é porque realmente ela tem uma paixão muito grande pelo pai, até, porque pela mãe, porque, enfim, né, e a Zaynep, ao mesmo tempo, ela tá mostrando que é uma mãe, apesar de não ser biológica, mas uma mãe adotiva, que tá fazendo tudo pela sua filha. Apesar de a questão do advogado, né, eu, né, eu já acho que é too much, né, já tão botando muita coisa aí de que o Hussein não pode, pensa bem, o Hussein, ele não quer defender o Medir, porque pode fazer mal pra família dele, e aí a Zaynep vai assumir isso, aí será que vai vir ainda um monte de gente tentando matar a Zaynep, agora a gente não tá entendendo pra onde tá indo isso. O Bares, pela primeira vez, eu fiquei com pena dele, porque o cara tá lá, passando pano, passando pano, passando pano, numa relação muito conturbada, inclusive de chefe e de funcionária, né, mas ele tá lá passando seu pano, né, tá igual aquele meme do pica-pau, e aí ela vai combinar com ele de ir pra um restaurante, e assim, um dia também que não é muito legal, né, é o dia do aniversário da filha, que ela deveria dar atenção pra filha, um momento muito próximo, ele já quer fazer um jantarzinho, um almocinho lá romântico, e ela não vai aparecer, ela vai dar louca, vai botar a roupinha que o Medir deu pra ela, e vai lá defender o Medir, e aí eu tô pensando, meu Deus do céu, o que que essa roteirista tá pensando, o que que ela tem, mudou a roteirista, não mudou, que bosta é essa, até que a pessoa tá abusando, três horas da manhã aqui, gente, olha que beleza, olha, muito difícil, gente, eu não sei mais o que que eu penso, às vezes vocês colocam os comentários aqui, muito nada a ver, que não entendem o que eu falo, que eu tô defendendo um, tô defendendo o outro, tô defendendo ninguém, gente, eu tô me defendendo desse roteiro, vocês não tão entendendo, não tem nenhum motivo pra essa mulher fazer isso que ela fez hoje, qual motivo que tem, porque ela tá apaixonada, é possível, gente, aí vai voltar de novo aquele relacionamento abusivo? Nenhum deles se tratou, gente, pelo amor de Deus, eu não sei, bom, a Nermin ficou rica de novo, né, então, agora pode ser que ela saia da casa, vai viver a vida dela, que é o que ela deveria fazer, porque, né, fica ali dentro vivendo de favor, e ainda ela quer jogar as regras dela, tem que fazer a casa dela, enfim, agora no final, ela vai assumir a Zaynep, né, esse processo pra alegria da filha, que a gente pede isso de aniversário, ela fica numa posição muito assim, e eu como mãe, por mais que eu amasse a minha filha, eu ia dizer que não, porque não tinha nenhum sentido eu defender um pai que fez tudo aquilo comigo, ela já tinha feito demais, mas você sabe como é a Zaynep, e a Zaynep é aquela pessoa que não sabe dizer não, ela não sabe dizer não, ela às vezes teve momentos em que ela foi super forte, de separar do medir e tudo, e agora ela tá super, porque não fez tratamento, já se fez um tratamento, tudo isso resolvia, mas é isso, gente, que capítulo, né, what a shame, bom, vou continuar assistindo, eu vou ficando por aqui, um beijo grande, e até o próximo vídeo pessoal, tchau, tchau.